Pedro, um arco-íris ainda, no nosso passeio. Nossa, hein, que bonito, né? Opa, a gravação. Pedro! Antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal. Explosante o like! Explosante o like! Explosante o like! Bora lá! Pedro, let's play! Ok! Bora lá! Porque a Cícora também assustei, porque deu um eco aqui. Hoje vamos fazer um passeio de Uber, Bora lá! Quem segue a gente no Instagram já viu que o Pedro ganhou um Uber, a gente postou lá. Se você não segue, segue lá, Pedro, let's play. Vamos lá! Vamos lá! Devagar aí pelo cantinho. Sempre que a gente entra no carro que tá indo passear, ou indo pro colégio, o Pedro aproveita pra colocar a leitura em dia. Que livro que você tá lendo? Diário de um Banana. Qual o volume? Três. Diário de um Banana? A outra dá. Três. Olha só. Tá divertido? Você indica esse livro? Muitas aventuras? Muita bagunça? Muita curtição? Tchau! 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 O arara, eu tentei pegar a imagem que estava meio longe com a câmera Nossa, que lindo que está aqui Olha as capivaras ali Ali na frente, o tanto Achei Vamos lá, vai devagar, tá? Vou filmar para o pessoal ver Aqui onde a gente mora, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul É comum no dia a dia a gente ver araras Arara azul, arara vermelha, coisa mais linda Tucano Tucano, que a gente fica encantado quando vê Ai, capivara também muito Capivara também, olha ali na frente Capivara até virou pedestre É, porque às vezes elas atravessam a rua, né? Na faixa É, tem pessoas que já filmaram a capivara até passando na faixa de pedestre, né? É Nossa, mas sabe o que? Olha o tanto Cuidado com o que? Gente, hoje, olha ali na frente também Tem um montão de capivara lá na frente Agora aqui está Ai, 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 ai Ah, nossa, foi bem assim, ó Vamos passar aqui do lado Aqui está um monte Ó, bem pertinho Vamos fazer qual caminho? Pedro, esse aqui por baixo Ou ali por cima? Vamos esse daqui, ó Esse aqui? Então vamos Oh, atravessando Here we go, hi Olha que legal, estão comendo folha, olha o passarinho em cima da capivara ali, o passarinho Olha a outra travessão, um arco-íris ainda, no nosso passeio Esse passeio está parecendo o paraíso Ah é, passei no paraíso, tem animais, natureza, pássaros e até arco-íris É Pedro, não atrapalha a meditação dentro Olha que pata deles, um pouquinho, um, dois, três, quatro Olha que legal a pata dela Isso que ele estava falando E a pata dela, você viu que tem uma pedezinha no dedo Bora lá, continuar o passeio? Ah, isso que é tão legal com as capivaras Ué, vai ficar aqui, vamos passear pelo parque Tem mais lá pra frente Viu, ouviu agora? Parece Velociraptor, sabe, no filme que é do... Ela faz barulho de Velociraptor? É, nos filmes, né? Sim Olha o ponto de fotografar Por que você parou? Estava indo a maior velocidade Por que será? Obstáculo, obstáculo, obstáculo Ai, ele tem que esbilhotar Eu não desbilhotei Porque eu virei a câmera pro... O moço que passou correndo Ele falou que eu estava desbilhotando os outros Ali, ó Eu estudei lá na minha aula Tinha que se eu for uma noite Vamos? Do lado Vamos Às vezes eu me afasto um pouco pra pegar uma imagem bonita Olha esse céu, Pedro Ok Ais? Malu Quase Ais? Só Deo the Ais? 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 Vamos para o outro dia a gente vem, mais cedo, mais calor, sem o overbord. Você tem que ficar alunçando para um lado e para o outro para gerar energia. Quando se jogar mais gris, não. Já liberou todos os دف 인도, mais 데�位ado à attempts para fazer uma خaleção de tudo. Olha aqui. Éado ali. Onde sudah por você tem 역 euutes. Na época, os ritmos saois completaram em relação a todos os dias. E aí E aí E aí Nossa, caminhamos, hein? Eu acho que já tá noite Nossa, eu tô cansada, hein? Tá com escuridão Ah, é? É engraçado em você Tá cansado? Vou lá Vou dar mais uma corrida Não tem nem vergonha, né? Não, eu tô feliz Pedro Pedro E agora? Vamos pra casa Ou quer lanchar em algum lugar? Pra casa Pra casa? Lanchar em casa? Lanchar em casa Ah, então vamos Pra casa? Vamos pra casa A gente come lá, né? Aham Mas eu queria muito Olha o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Quem agora? Mbappé Chiloso, hein? Chiloso, hein? Mbappé Chiloso, hein? É Chegamos Já comeu pipoca? Quase Nossa, pegou besteira Pipoca doce Você é um mudão doce Tudo doce Tudo doce Tudo doce Vamos Ué, você tá cheio de pipoca Eu tô com um pouco A gente se derrubou do banco Olha aí pra trás Vira de costas Vira Olha aqui Tira aí Tira aí Gente, é pipoca Fica parado Calma Fica parado Fica parado Vamos pra casa E o banco? Como será que tá o banco do carro, hein? Tá o banco do carro Tá o banco do carro Que acho que não Não sei Ou posso, a luz? Não, não Eita, que só a luz 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 Quanto tempo a gente foi lá? A gente foi lá Quatro e meia Nossa, gente Quase é duas horas, né? Uma hora e meia É Não é que soube Não é que soube Pra uma hora e meia Porque chegou lá Acho que foi uma hora Dá pra vocês viverem o Pedro Cantando no banheiro Cantando ópera no banheiro Aleluia Pedro Eu sabia Você canta no banheiro Não É Você é daquele tipo Que canta no chuveiro Calma, eu ouvi daqui Todo mundo ouviu A gente ouviu você cantando Eu ouvi, eu ouvi Tá bom, então Vou pra lá Tá, tchau Tchau Ouviu, vizinho O vizinho não Deu pra ver que era você Eu ouvi Tá registrado Tá registrado Tomou um banho, né? Daqui a pouco vai sair o lanche Tá saindo pastel, Luiz Seu pai tá fazendo pastel Será que vai ficar bom? Hein? Sempre é o que faço Dessa vez ele resolveu fazer Hum? Porque eu tô fazendo Uma torta de limão Que a gente vai levar amanhã No almoço Será que vai ficar no almoço Amanhã? Eu tô fazendo a torta Que nós vamos levar Daí você vai resolver Fazer o pastel Será que vai ficar bom? O pastel O que você acha? Vamos ver, hein? Se tá aprovado Olha só os pastéis inhos saindo, Pedro Os pastéis Tá bom? Os pastéis Hein? O que você acha? Os pastéis Os pastéis Daqui a pouco você prova, hein? Então pra ver se tá aprovado Saiu até um rap É Os pastéis É nóis É nóis E os pastéis É nóis É nóis É nóis E os pastéis Obrigado Enquanto o lanche não sai O Pedro tá jogando Tá jogando aí? Tô Com quem que você tá jogando? Ué, tá jogando em dois celulares? Que negócio é esse? Não Eu tô jogando em dois celulares Você tá jogando em dois celulares? Não Não, tô não Com quem você tá jogando? Com o Gui? Com o Gui Ah, o Pedro tá jogando com o Gui Um amigo dele que ele já gravou vídeo aqui no canal Vou deixar o link aqui em cima pra vocês verem Mas ué, que negócio é esse? Nunca vi jogar com dois celulares ao mesmo tempo? Não, não tô não aqui, ó Dois botes e dois botes Ó, só tem eu e o Gui Ah, tá Ah, é que em um celular tá o... Não Não tô entendendo isso não Não tô entendendo isso não O Pedro, ele tá jogando aqui da conta do pai dele Porque o pai dele abriu dois... Abriu vários baús esses dias, não foi? Saíram dois personagens novos Em um baú Em uma caixa Em uma única caixa É caixa, né? A gente tá falando baú por causa do... Caixa roia É, daí ficou baú Mas é caixa Ele até gravou pro canal dele Vamos deixar o link também aqui em cima pra vocês verem Vai, clone das sombras Agora virou Naruto aqui, ó Vai, clone das sombras Vai, clone das sombras Ah, morreu Nossa, quase, quase Quase que eu fiz bom O bom é que ele vai rapidão com o super bom Tantararão Uh, que delícia Nossa senhora Você deu sorte que pegou o frio ou você pegou o quente? O frio Deu sorte porque você nem viu se tava quente ou frio Já pegou e mordeu Uh, sortudo É o pastel da sorte mesmo Porque quando eu mordi o pastel até fiz gol Ai, pastel da sorte Come com calma, amor Agora eu vou finalizar o vídeo O pai do Pedro tá aqui Pnotizado Jogando FIFA Né, amor? E o Pedro E o Pedro Eu vou ver se ele terminou o pastel Pra finalizar esse vídeo Pá, dormiu o jogo Que susto Você tava fingindo, né? Eu já ia falar Ó, Pedro Dormiu jogando O seu pai tá lá Jogando FIFA Noutizado E você tá aqui Jogando o que? Jogando Brawl Stars Brawl Stars, né? Jogando Brawl Stars Então vamos finalizar esse vídeo aqui Que eu vou lá tomar um banho Pra editar Ver se eu consigo postar amanhã ainda Vamos ver Então, espero que tenha um acesso Se você gostou, dão Taca um like E tchau Tchau, pessoal Ai Meu Deus Quase que eu mordo Tchau